Fomos pra balada lá, nossa, velho, o Segurança queria me bater, velho, você lembra? Não lembro. O Ju Canalha contou isso aqui, acho, não foi? Não lembro, viado. Ele contou. Ele queria te bater por quê? O Ju Canalha que intimou o Segurança. Não lembro, viado, o que foi? Porque, mano, eu tava em uma resenha, eu levei uma barra de proteína pra comer. Ah, eu lembro, é o Ju, conta, conta. Não, olha isso, o cara levou uma barra de proteína pra balada. Não, porque não podia levar marmita, eu falei, eu vou levar uma barra de proteína. E do outro lado era um puta de um cassino foda. Não, muito monstro. Cocobongo, né? É, cocobongo. Chegamos lá, os caras voando, os pirata do Caribe, o Máscara, mano. Todo mundo louco, ia bebendo água, beleza. Mas nessas horas que é legal. Você se inverte, né? Você vê a desgraça que você vê. Não, você fala, caralho, eu vou sentar no camarote aqui e só vou dar risada, velho. Vou ver esses palhaços fazendo merda. Nossa, é só merda. Mas só tinha, sabe, você olha pro almoço e fala assim, desgraçado, esse aqui come caco de vidro, esse aqui é idiota, esse aqui bebeu e virou Eduardo Sterblich, que engraçado. Meu Deus. E os caras dançando funk até o chão e aí vai. Enfim, deu a fome, olhei pro relógio, pô, tá na hora de comer. Saquei minha barra de proteína, abri e comecei a comer. Chegou um segurança, não pode, nem sei que língua ele falou, se foi inglês ou português. Não pode. Ou espanhol, sei lá. Não pode comer. Aí eu falei, é uma barra de proteína. Aí ele, não pode. Aí, mano, eu fiquei tão bravo que eu falei assim, eu vou me desligar. Eu não vou responder, eu vou ignorar ele comer. Só vou comer. E eu continuei comendo. Porque eu falei, mano, vai dar merda isso aqui, velho. E ele, não, você vai ter que sair, porque você tá comendo. E eu falei que não é pra comer. E aí, mano, eu desliguei. E ele falando comigo e eu comendo, assim, na frente dele. Só que, mano, ele era menorzinho que eu. Não tinha o que ele fazer também muito. Lógico, você parece um armário bartira, caralho. Não, mas mesmo assim, tipo, eu sempre respeito seguranças. Tipo, eu nunca... Ah, eu sei, mas também você parece uma cozinha delano, viado. Segurança vai ficar, então. Pode comer seu chocolate aí, mano. Vamos lá pra fora. Eu falei que não pode, hein, mano. Ó, tô falando, hein, não pode não. Aí chega o chefe do segurança, e aí, meu? Eu falei, mano. Eu falei, mano, olha lá. Não pode não, cara. E aí? O Ju canalha, ele pegou essa cena. E ele já tava loucão, ele falou... Deixa que eu resolvo. Me empurrou assim. Não, o Juca não bebe, viado. Ah, é, não. Mas ele tá doidão do jeito dele, divertido. Sim, sim. Tipo assim, é aquilo. Tem alguns que não bebem, estão na mesma vibe, tá ligado? O Juca é um deles. Chegou assim, Renan, deixa que eu resolvo. Tipo zoando. Tipo, magrelinho, vai resolver as coisas. E ele começou a debater com segurança. E o segurança começou a ouvir ele. E no fim, eu já comi toda a minha barra, fui embora, sumi, ele nem me achou mais. Mas o Juca que desenrolou lá, eu falei, mano, quer saber? Eu nem vou esquentar minha cabeça com essas coisas. E o Juca só fala, tipo, umas quatro palavras em inglês. Nossa, imagina. Ele só falava isso, I am the best soccer player, só. The best soccer player. Pô, quem mijou no busão e quase foi preso? Eu. Você? Mano. Sério? É, ele saiu desse rolê? Eu tava indo embora do cocô bongo. Muito louco. Ah, um pouco feliz, né, gente? É, tortinho, tortinho. Aí eu, mano, muito feliz, casamento do Júnior ia ser no outro dia, se pá, eu não lembro. Eu já acho que ia ser no outro dia, eu muito apertado. Aí eu olhei e falei, vai dar nada. Vocês estavam todos no busão? É, todo mundo, tipo, era o transporte que tinha. Vai dar nada, eu vou colocar pra fora da janela e vou mijar. Mano, mano! Você acredita? Não, não, é brincadeira, né, velho? Só que, mano, ele achou que ele tava no Brasil, né? E aí? Ah, e aí que ninguém viu, né, viado? Quando começaram a reclamar, o motor... O cara falou, mano, se você é pego aqui fazendo isso, você é preso, velho. É sem ideia. Imagina um povo na rua passando, só tá um gordão mijando assim. Não, mas ninguém viu, graças a Deus ninguém viu. Tipo, o busão tava no lugar e tava escondido. Já em movimento, já. Ah, eu falei, ah... Mas faz parte, velho. Mano, é sério, eu tava no nível... Eu tava no nível, ou eu faço isso, ou eu me mijava. Se mijava? Não, viado. Imagina. É, mas uma história que eu contava, mano, o que foi? É verdade. Fiz um xixizinho. Mano, mas essa viagem deve ter sido uma das coisas mais loucas, mano. Sim. Mano, mas essa viagem deve ter sido uma das coisas mais loucas. Obrigado.